Mabinho 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 Uma vez uma cubana, me dão aqui pra bailar Vem até brasileiro, desde o novo se acabar Ai, mambinho, que mambinho bom Ai, neitinho, que sambinha bom Ai, mambinho, que mambinho bom Ai, neitinho, que sambinha bom Uma vez uma cubana, me dão aqui a bailar Vem até brasileiro, desde o novo se acabar Uma vez uma cubana, me dão aqui pra bailar Vem até brasileiro, desde o novo se acabar Ai, mambinho, que mambinho bom Ai, neitinho, que sambinha bom Ai, mambinho, que mambinho bom Ai, mambinho, que sambinha bom Ai, mambinho, que mambinho bom Para isso, a que se dedique o tipo, eu não sei, mas que há? Que há? Que há? Anaya? Si, não sei Bueno, eu me vou que tome apurado Claro que sim, vamos a tomar uma copita Claro que sim, vamos a tomar uma copita Claro que sim Depois de uma chiquita E depois, que fazemos depois, compadre? E depois não interessa, não sei, não me tomamos um vinito, eh? Não interessa nada a ninguém A nadie, a nadie, são as mulheres Não ri, digamos, fala Tens que falar Para falar Saia menos para falar Porque estou muito louco Ai, mambinho Ai, mambinho Ai, mambinho As mulheres me matam Amém O quê! Alô 적으로 E no A S — Alô — — It —